Fala aí galerinha do YouTube Quem está falando aqui é o Android Boys Trazendo mais um tutorial aí para vocês, galera Hoje eu vou estar ensinando aqui pra vocês, galera Como baixar vídeos do YouTube É muito fácil, vocês vão precisar desse aplicativo aqui, galera Chamado TubeMatch Mets, alguma coisa assim, né? Mets, alguma coisa assim Vocês encontram ele, galera Na Google Play, tá? É só vocês botarem lá no Google Não prestarem não, no Google mesmo TubeMatch Aí não escolhe um que está escrito TubeMatch, aí está escrito alguma coisa de empresa Aí está escrito no final original É aquele Aí você vai lá, entra no site E clica Download Ele é muito eficiente, galera É muito bom, vale a pena baixar É muito fácil Você clica nele no aplicativo TubeMatch Vai aparecer isso Aí você escreve no YouTube o que você quer Vou escrever aqui, né? O nome do meu canal Android Boss Android Boss E vamos ver que a gente vai baixar um vídeo meu mesmo Carregando, galera A internet é meio fraca Porque lá na sala da televisão está ligada Vai ficar um barulho, tá? Então estou aqui no quarto Vou chegar mais perto Vou chegar mais perto Mas não liguem com a televisão, não, tá? Assim mesmo Talvez tenha melhorado, galera Melhorou a internet Android Boss Procurando Procurando Acho que não vou achar, não Porque é o meu canal novo, né? Tudo bem Vou tentar baixar outro vídeo É, vou botar aqui Intro Sem Intro E YouTube Vamos ver Intro e YouTube Bom que eu estou abaixo de uma intro dessa Fica legal Carregando Baixar essa daqui mesmo, galera Só entrou aqui legal Vídeo é bem interessante Nome Muito show, galera Agora Para vocês baixarem, galera Você tem que clicar nessa parte verde aqui Tá vendo? Aí ele vai dar a opção de baixar aqui Nessa parte Carregando Aí vai Você clica aqui em baixar De novo Baixar Aí aqui já vai estar baixando Tá vendo? Carregando É muito fácil e rápido, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Vai estar baixando aí Eu vou deixar baixar Para vocês verem que realmente baixa É muito fácil Fácil, né? É isso Depois eu vou estar mostrando aí também, galera Como gravar a tela do celular Que nem eu estou gravando aqui agora Carregando E se vocês quiserem que eu ensine outras coisas Se inscreve aí no canal Que vocês querem perguntar Que eu faço Aí nos comentários Carregando 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 Então é isso, galera Então é isso, galera Tubemats Mets Alguma coisa assim, galera Galera, como o canal é novo É... Temos poucos vídeos, né? E poucas visualizações E eu acho que eu ainda não tenho nenhum inscrito Mas... Fala aí, galera Me dê essa força aí Se inscreve aí no canal Para ajudar o canal aí E fortalecer Só se inscreve aí Que a gente vai estar trazendo mais vídeos Talvez, galera Eu ensine até para vocês Como faz intros É muito fácil fazer intro Pelo celular mesmo Carregou, galera Agora vocês clicam em play Aí o vídeo vai aparecer aí No teu... Local de vídeo Aí Gravei Baixei o vídeo Muito show, né? Olha isso, galera 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 Então o vídeo foi isso mesmo, galera Espero que vocês tenham gostado aí Muito obrigado por assistir E valeu!